Hoje é tão difícil a gente falar do amor de Deus, porque assim, muito só quer ouvir a bondade, a benção, que Deus aceita tudo, que Deus ele é amor, que Deus não tem ira, que Deus ele... Não, gente, Deus ele é perfeito, ele é perfeito em tudo que você pensar, mas igual tem a terra, porque que Deus deixou, né, a lei do homem? Não tem um juízo? Não tem um advogado? Não tem um defensor? Para que tenha um juízo, ele vai julgar alguém, o juízo é para julgar, né, para dizer quem está certo, quem está errado, para se condenar. E o advogado é a defesa, né, não importa se ele é errado ou se não é, ele está defendendo. E os testemunhos é para que vejam a condenação, para ver se realmente essa pessoa vai ser julgada ou não. A decisão também é das pessoas que estão ali vendo para julgar. Então, gente, a mesma coisa é o céu, né, o céu tem uma lei, entendeu? Deus é um Deus, ele não é seu amigo, não é seu... ele é um Deus. Poderoso, nós devemos respeitar um Deus poderoso, digno de toda honra e de toda glória aqui na terra, no céu e tudo, né. Quando as pessoas fazem a sua escolha de querer ficar criticando a Deus, querer blasfemar de Deus, é porque eles já fizeram as escolhas deles. Mas sabendo eles, que existe um Deus poderoso, se nós existimos como ser humano, Deus existe sim, porque ele foi nossa criação, Deus criou nós, formou nós, ser humano. Então, a gente vê de tudo hoje em dia, as pessoas interpretam a Bíblia, muitas vezes de formas, né, diferentes da outra. Mas não é assim, a Bíblia é só uma, uma, só. As pessoas que têm que saber ler a Bíblia para entender tudo da Bíblia. Ou pedir sabedoria ao Senhor, o que Ele dá para todos. Porque tem gente com conhecimento da Palavra, tem muita gente com conhecimento da Palavra de Deus. E tem outros que têm conhecimento, mas destroçam a Palavra de Deus, por quê? Porque eles se perdem no meio do caminho, e entram na carne, entram na ganância de tudo. Mas o Senhor tem a ler lá no céu, do jeito que tem a ler aqui na terra. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juízo, Ele julga, condena e tudo. Igual aqui na terra. Só que Jesus está dando muita oportunidade para o ser humano, que somos nós, a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender de tudo que há no mundo. Por isso que ainda Ele não vê, que Ele está esperando muitas pessoas ainda se converter. Porque quando Jesus vier, vai ser como Noé. Quando Ele fecha a porta do céu, não tem, pode gritar, pode correr, pode fazer o desespero que tiver. Já foi feito. Não tem como voltar atrás. Então o tempo de hoje está muito fácil, para a pessoa buscar Deus, fazer os mandamentos dEle, amar Ele de verdade, de todo o coração, aceitar Ele não por interesse, não por nada. Amar e aceitar Ele de verdade. Porque Ele é o nosso Deus, todo poderoso, digno, rei. Ele é um rei, Ele é um Deus. Muitas pessoas respeitam ainda a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas crêem na palavra do Senhor. Muitas pessoas crêem na palavra do Senhor. Muitas pessoas crêem na palavra do Senhor.